Isso aí galera, já estou de volta com um recado super especial do André pra você. Oi pessoal, primeiramente gostaria de agradecer a todos pelo carinho que estamos recebendo pelo direct e desejar a você um feliz 2019 com muita saúde e realizações. Eu estava sumido aqui por um motivo muito especial e quero dividir com vocês. A Dama Amor e Modas vem com muitas novidades para vocês. Estamos com novas parcerias. Agora uma super marca que também veste a cantora Anitta. Fiquem ligados no nosso Instagram que vem com muitos modelos novos para vocês arrasarem nesse verão. Neste mês de janeiro já começamos com tudo. Olhem este look lindo que a Peinari está usando. Um short super descolado que é sensação do momento. Peças que as celebridades estão usando. Essa jaqueta super estilosa, toda trabalhada para não sentir calor e claro, dando todo aquele estilo para o seu look. nota que ela está com um top que faz um conjunto com essa linda jaqueta. Lembrando que vendemos peças separadas. Gostou? Entra no Instagram e peça já o seu pelo direct. Não perca mais tempo. Siga o nosso Instagram. Arroba Dama Amor e Modas. A moda tem vários estilos. A Dama Amor e Modas tem o seu. Passei o meu Réveillon aqui em BH em grande estilo. Estive presente no Réveillon do Iate. Estava lotado e muito lindo com os shows do Zenete Cristiano, Dilcinho e claro, dos meus amigos Renan e Rafael. E para fechar, uma linda queima de fogos que dessa vez já arrasou com menos barulho e muita luz. E já começou a festa aqui no Iate Tênis Clube de Réveillon, gente. E vai ser com muita alegria, muita diversão e claro, com o show do Renan e Rafael. E uma linda queima de fogos para finalizar 2018 e iniciar 2019 com chave de ouro. Então eu desejo a vocês um belizando novo. Música Gente, agora eu tô aqui com o Everton, assessor de imprensa, tudo bem, Everton? Tudo bem, Bi, e você? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui com você, viu? É um prazer todo meu, Bi, é mais uma vez, né? Grande parceira. Bom, Everton, finalizando aqui o ano de 2018 com esse grande show, né? Com certeza, é a Réveillon de Yacht tradicionalíssima há mais de 10 anos e há 4 anos com assessoria do Grupo Balo, né? Então, virar o ano trabalhando pra trabalhar o resto do ano. Eu queria saber os projetos de 2019 do Grupo Balo. Bom, 2019, graças a Deus, já tá a todo vapor, né? Temos o Carnaval de Belo Horizonte, o Baianos Osadas, que é o maior bloco de Carnaval de Minas Gerais, que nesse ano levamos 650 mil pessoas pra Fonsupena. Temos o lindo bloco do amor do Flávio Renegado. Temos o Baio da Santinha com Léo Santana, Maiara e Maraíza e Tomate. Temos Festival Brasil Sertanejo, temos Samba Prime e vários outros grandes eventos aí no Mineirão e Belo Horizonte e região. Isso mesmo, tem que acompanhar o Insta do Grupo Balo, né? Isso, Grupo Underline Balo ou Facebook Grupo Balo Com. Isso aí, Everton, muito obrigada pela sua entrevista, queria te agradecer aí pela parceria do ano de 2018, né? Mais uma parceria e falar que tamo junto aí em 2019, tá? Tamo junto demais, Bia. Muito obrigado pela parceria de sempre. Seu programa é BH News TV. Conte sempre. Obrigada. Bia. 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 Grata. Bia. 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 E agora vamos na contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo! E agora vamos na contagem regressiva, hein? 5, 4, 3, 2, 1, Feliz Ano Novo! Gente, agora eu tô aqui com eles, Renan e Rafael. Tudo bom, menino? Tudo bem, Bia? Prazer receber você aqui no nosso camarim. Que honra! Obrigada! Que bom, maravilha! Prazer é todo nosso receber você. Você é uma pessoa que a gente admira o seu trabalho desde antes do seu programa. E você, sua família, as galera que trabalham com você, sempre vai ser muito bem recebidos. Ah, obrigada! Fico muito feliz! E aí, que privilégio, né? Cantar aqui no Réveillon. Tá vendo que responsabilidade grande? Pra gente é uma honra muito grande. Pela primeira vez, nós, Renan e Rafael, aqui no IAT, nesse evento que já é consagrado no Brasil inteiro, né? Junto com o Zeneto Cristiano hoje, com o Dilcinho. E pra gente tá sendo um motivo de muita felicidade. E o que a galera pode esperar desse show? Ah, um show muito alegre, né? A gente vem, como sempre, a gente vem trocando repertório, fazendo aberturas novas, emendando uma música com a outra. E é um show muito pra cima, é um show muito animado. A gente tem aquela... eu tenho maneira de dizer que o nosso show é um show de... Assim, a gente faz de tudo um pouquinho. Então, pra levar alegria pra galera, a gente faz o que o povo gosta. Então, estamos aqui e tomara que a galera curta o nosso show. E tem alguma música em especial hoje? Especial é a nossa nova, né? Alô, Dona do Bar, que tá tocando o Brasil inteiro. O pessoal já curtiu e hoje não pode faltar no show, né? É isso aí. Vocês podem cantar um pedacinho pra gente? Sim. Alô, Dona do Bar, puxi uma moda, e hoje eu vou me embriagar, e desce mais uma cerveja, E hoje não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa. A Bia sabe a nossa... Ah, é lógico que eu sei, né, gente? É isso, que privilégio, hein? A Bia sabe a nossa música. A Bia sabe a nossa música. A Bia sabe a nossa música. Muito obrigado pelo carinho, viu, Bia? Obrigado a vocês, meninos. E aí, quais são os projetos pra 2019? Ó, 2019 tá vindo coisa boa. Música nova agora em janeiro, vamos lançar. DVD vindo aí, lá no meio de março, mais ou menos, a gente tá gravando o DVD. Muita coisa boa. Se Deus quiser, vai ser um ano de muitas vitórias pra gente. Muito bom, meninos. Feliz ano novo pra vocês, viu? Ah, que bom pra você também, pra todos os seus telespectadores. Muito obrigado pelo carinho e seja bem-vinda sempre. Muito obrigada, sucesso. Obrigado. Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo, gente! Feliz ano novo, gente! Música Renan e Rafael, um super beijo pra vocês, espero vocês novamente aqui no programa, viu? Isso aí galera, depois dessa virada de ano maravilhosa, iremos para o intervalo e é bem rapidinho. A Dama Morimodas fica localizada na Praça Getúlio Vargas, número 412, no centro de Esmeraldas. A moda tem vários estilos, a Dama Morimodas tem o seu, siga nossa rede social, arroba Dama Morimodas. Convido todos vocês a virem na Arte Mais, conhecer essa loja incrível. A loja Arte Mais te oferece uma linha completa de presentes para todas as idades e ocasiões. E claro, com um atendimento diferenciado pra você. Quer presentear quem você ama? Então venha pra Arte Mais, rua Padre Eustáquio, 2037, bairro Padre Eustáquio. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma